Marçal, salve pra três, tchau 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 Máia lulaí, o pahar soru, lakçayosan sardyum Eho, salaijum, lakçayosan sardyum Eho, salaijum, lakçayosan sardyum Lugyi, lugyi, seti, pahayosan sardyum Lugyi, lugyi, seti, pahayosan sardyum Eho, salaijum, lakçayosan sardyum Eho, salaijum, lakçayosan sardyum Eho, salaijum, lakçayosan sardyum E se garim, suna maia, go do liza jai ma th ads oh o o a o Mãe, 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 Mãe.